No ano de 2012, quando o Miami Heat venceu o Oklahoma City Thunder nas finais da NBA, obviamente o grande realizado naquela noite era o time de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Era o primeiro título do rei do Big Thrill e o início de uma história vencedora na NBA. Mas o time do Oklahoma não tinha muito o que reclamar, o futuro era lindo para a franquia. Apesar de ter tomado um 4x1 e ter perdido em 5 jogos, afinal, a juventude que o time demonstrava era animadora. Eles tinham um jovem Kevin Durant de 23 anos com 28 pontos por jogo na temporada regular. Um jovem Russell Estbrook com 23 anos e 22 pontos por jogo e 5,5 assistências na temporada regular. Ainda tinham James Harden, sexto homem da temporada com 16 pontos por partida. Três futuros MVPs. Além deles, ainda havia Serge Baca no comando da Rafão. Por mais que parecesse que o time tinha perdido a batalha, a guerra ainda era garantida. Por mais que o futuro parecesse incerto, ainda tinha uma certeza. Aquele Oklahoma City Thunder seria campeão da NBA. A questão não era o se, era o quando. Avançando 7 anos no futuro, podemos dizer que esse quando nunca chegou. E esse quando, pelo menos para esse roster, talvez nunca chegará. E nesse vídeo, vamos fazer uma grande retrospectiva para esse gigante quase e tentar entender os motivos que fizeram que esse potencial esquadrão saísse sem nenhum anel e estar em um gigante processo de reconstrução a partir dessa próxima temporada. Mas antes de mais nada, fazemos alguns pedidos aqui. Deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos para ajudar o canal a crescer. Também não se esquece de se inscrever nele e clicar no sininho para receber notificações assim que o conteúdo novo for postado. Você vai ficar sempre atento com qualquer novidade que sair aqui. Primeiro, precisamos entender como esse time do Thunder foi formado. Tudo começou quando nem era o Oklahoma City Thunder, sem Seattle Super Sonics. Em 2007, quando o Kevin Durant foi escolhido, ele ainda foi para o time de Seattle. O time deu sorte, já que o Portland decidiu apostar em Greg Olden. Fazia tudo sentido na época, já que Greg Olden tinha um futuro muito brilhante a partir daquele momento. Já na primeira temporada, o Durant mostrou a que veio. Foram 20.3 pontos de média com 4.4 rebotes. Só que foi a sua única temporada dos Super Sonics. O time deixou de desistir depois de anos de temporadas, com poucas pessoas no ginásio, indo conferir o basquete. Mas o motivo principal foi que os donos do time da época, liderados por Clay Bennett, tentaram investimento em Seattle para manter o time lá. Mas não conseguiram, e acabaram levando para a sua cidade natal, Oklahoma, junto com todos os outros investidores que compraram o time. Já em Oklahoma, na temporada 2008-2009, veio a segunda peça, Russell Westbrook. Mais tímido que Durant, Westbrook foi um cara que se desenvolveu muito durante a NBA. Tanto que foi apenas a quarta pick, sendo escolhido depois de O.J. Mayo e Michael Bisley. Nessa temporada, também veio o Sérgio Baca no final da primeira rodada do draft. Ele ficou uma temporada ainda na Espanha, antes de vir para a NBA. No draft do ano seguinte, na terceira colocação, direto de Arizona State, veio James Harden. Assim, o quase Big Thrill estava completo no time. Mas por que quase? Porque eles não eram o que são hoje em dia. Kevin Durant era o ex-scorer, como sempre foi. Ficou três temporadas seguidas como o principal pontuador da liga, em 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012, tendo apenas 21, 22 e 23 anos, respectivamente, naquela época. Mas não era nem o armador e nem o defensor que se desenvolveu no Golden State War. Russell Westbrook foi virar a máquina de estatísticas bem mais à frente. James Harden ainda era um sexto homem, e dominava a segunda unidade da equipe. Mas a questão não era o que esse time já era, e sim o que ele poderia virar mais à frente. Por exemplo, esses três viraram MVP's. Entretanto, naquela época não era assim que se pensava. Depois das finais de 2011-2012, aconteceu o primeiro grande golpe daquele time. James Harden, que tinha apenas um ano no seu contrato de hook, foi trocado pelo Houston Rockets, com o Thunder recebendo Jeremy Lamb, Kevin Marlin e piques futuros que virariam Alex Abrinis e Steven Adams. O motivo? Harden não aceitou a renovação de 55 milhões de dólares por quatro temporadas. Na verdade, ele disse que ele teve pouco tempo para decidir. O time não queria se ver sem nada em retorno, e não teria como oferecer um contrato melhor para ele ao final da temporada seguinte. Bom, Houston cedeu o melhor na troca e recebeu um cara que foi MVP uma vez, e três vezes segundo lugar na disputa. A continuação da destruição desse time veio no segundo momento mais glorioso dele. Depois de diversas lesões de Durant nas temporadas a seguir, o OKC enfrentava os atuais campeões Golden City Warriors em 2016. Eram as finais da conferência. Durant, Westbrook e Baka conseguiram abrir 3x1 na série, só para ver o time do Warriors recuperar e vencer por 4x3. Depois disso, o time perdeu Durant na free agency, para o próprio gol do State Warriors. Dessa maneira, para ver o time mais competitivo, a equipe conseguiu uma troca para enviar Serge Baka e receber Oladipo e Sabonis, que era rookie naquele ano. Assim, dos quatro draftados, sobrariam apenas Russell Westbrook. Surgiu assim o melhor momento da carreira dele, em que emplacou três temporadas seguidas com um triplo-duplo de média, e ganhou um MVP. Mas foi o pior dos momentos do OKC dessa era. Mesmo que em 2014 e 2015 eles não conseguiram chegar nem aos playoffs, sabia que o time completo sempre seria candidato ao título. Com o Westbrook solo, foi apenas um show solo, mesmo, e não uma orquestra de cinco músicos em ritmo bem feito. Conseguiram ainda Paul George por Sabonis e Oladipo, mas, mesmo assim, o time parecia que nunca sairia do quase. Assim, agora, nessa off-season, vimos Russell Westbrook saindo para se juntar James Harden no Houston Rockets. Mas o que fez com que três futuros MVPs juntos não conseguissem ganhar o título? O primeiro motivo, como eu já falei em cima, é que os três não eram os mesmos jogadores que viraram hoje. Na verdade, não só os três MVPs, nem Ibaka era. Todos mostraram uma grande evolução, tanto ofensiva quanto defensivamente, mais à frente. O segundo motivo é que os três MVPs pareceram render bem mais separados do que juntos. Todos, tendo tempo com a bola na mão, tiveram mais destaque individual do que coletivamente. Aposto que nem Harden nem Westbrook seriam MVPs ao lado de Durant. Por fim, o terceiro e último motivo é que houve um erro de gestão. A troca de Harden escancarou isso. Assim como a direção tinha um faro extremamente apurado para o draft, eles acabaram demonstrando que erravam muitas partes depois do draft. Não renovar com Harden, que, com apenas 22 anos e em uma franca evolução, era um erro anunciado, desde aquela época. Não tem como. Harden já dava indícios que seria um grande superstar. Não havia demandado a troca e o clima estava muito bom no vestiário. Poderia ser que os jogadores não chegassem ao melhor nível individual que chegaram, mas o coletivo do Thunder seria consideravelmente melhor. Por isso, demonstraram um erro de planejamento crasso ao se livrar de James Harden assim. Chegamos ao hoje. O time do Thunder conseguiu inúmeras piques, Chagui José Alexander, Danilo Gallinari e Chris Poe em troca por Paul George e Russell Westbrook. A princípio, parece meio precipitado se desfazer de um Corey tão talentoso assim. Mas vamos analisar. Nas últimas duas temporadas, onde esse Corey super talentoso chegou? A uma primeira rodada de playoffs. O time realmente não demonstrava um futuro tão grande e não vinha correspondendo às principais expectativas. Eu me disfaria assim? Não. Tentaria mais. Já que o NBA está aí pra ser ganha e não pra ser tancada. Mas não jogo completamente o movimento de Sun Preston não. Os jogadores estavam no auge e tinham excelentes valores de troca. Inclusive, acho que Gallinari e Paul provavelmente não ficam muito tempo na equipe, já que contrariam nesse momento a filosofia do time de trazer jovens, piques e pensar no futuro. E tanto Gallinari quanto Chris Poe têm algum valor de troca. Resta saber se haverá boas propostas daí pra frente. A questão é que o KC está em rebuild. Super rápido, mas é um rebuild. Os próximos anos serão amargurados e não há muita expectativa de ganhar algo neles. Mas, nos anos depois desses próximos, essa expectativa pode ser realmente conquistada com jogadores muito bons e muitas chances de títulos. Resta saber o que Danilo Gallinari e Chris Poe, além de Steven Adams, Andre Roberson e Dennis Schroeder, vão virar. Depois disso, é rezar pra eles fazerem novamente o bom trabalho de draft que conseguiu trazer Serge Bacca, Kevin Durant, Russell Westbrook e James Harden. Só que dessa vez eles não desestruturem esse core jovem mais uma vez. Tomara que a direção tome decisões muito mais acertadas e consiga manter o time por muito mais tempo brigando lá em cima. O que você espera do time do Oklahoma City Thunder? Por que você acha que esse time não conseguiu ganhar esse título com esses jogadores tão excelentes no seu elenco? Também me diz, você acha que essas trocas foram acertadas nessa temporada? Comenta aí pra gente saber sua opinião. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho pra receber notificações e também deixar o like e compartilhar com seus amigos os nossos vídeos. Falou galera, é nóis, tamo junto, valeu!